Música Amigo ligado na tela da TV Aramaçã, tudo pronto para o início de segundo tempo aqui no campo João Ramírez Saída de bola pertence à equipe de Gaslar Real Tintas Que vai vencendo por 1 a 0, o árbitro autoriza Bom segundo tempo para você ligado aqui na tela da TV Aramaçã É o torneio Pé na Bola 2019, categoria Esporte Série A E a equipe de Gaslar Real Tintas vai vencendo por 1 a 0, um golaço marcado pelo Michel na primeira etapa Tem mais 35 minutos de futebol para você ligado aqui na tela da TV Aramaçã Para a gente saber quem vai ser o campeão da Série A na categoria Esporte Sempre bom lembrar que os pênaltis levam a decisão para os pênaltis O empate leva a decisão para os pênaltis Chegou brigando aqui pelo lado direito, a equipe de Global Way Center consegue ficar com a posse de bola O Raoni Aí o Bruno Henrique, articulador da equipe de laranja, abre lá pela ponta Tenta levar para cima da marcação, abre o compasso, fez o corte Tenta o lançamento, o Henrique Campoli Estava esperando a bola mais atrás, né? E não na correria Lançamento à frente, a bola é para o Michel Falta em cima dele Falta perigosa em cima do Michel Michel bate bem na bola Dali pode levar muito perigo para o goleiro Gui Um minuto e meio desse segundo tempo Vai ajeitando a bola por ali O camisa 27, autor do gol Que por enquanto vai dando a vitória para a equipe de Gaslar Real Tintas Fala para o Felipe ir na direção da área Está todo mundo ali na linha da grande área O Gui armou a sua barreira O Michel bate bem, bate forte na bola Está autorizado, pé direito Faz o levantamento na segunda trave Jogou no vazio Só o tiro de meta Reinaldo Leiva, segundo tempo já valendo Dois minutos dessa segunda etapa E Gaslar Real Tintas Vai vencendo o Global Way Sinter por 1 a 0 Global Way Sinter vai ter que correr atrás do prejuízo Nesse segundo tempo E não vai ser fácil Não vai mesmo Porque pega uma equipe muito bem montada A Gaslar Real Tintas Agora o Global Way Vai ter que se jogar à frente Uma equipe muito recuada na segunda etapa Vai você no lance Bruno Henrique Põe a bola na cara do gol Chute cruzado Sobrou no rebote Gol De Gaslar Real Tintas No rebote do goleiro O Bruno chegou colocando para o fundo da rede Primeiro o Bruno Henrique Colocou uma linda bola para o Elker O Elker bateu colocado O goleiro que foi lá buscar no canto E o Bruno chegou no rebote Para colocar para o fundo da rede Bruno camisa 38 Marca de 3 minutos Segundo tempo Está 2 a 0 para a Gaslar Real Tintas E com certeza Reinaldo Leiva Tudo aquilo que foi conversado no intervalo Da equipe de Global Way Sinter Foi para o Vinagre Com certeza Tomaram um gol logo no início da segunda etapa É bem complicado para a equipe que já perdia por 1 a 0 Mas essa equipe do Gaslar Real Tintas É uma equipe muito objetiva Chega com facilidade O Bruno Henrique Mais uma vez participando do gol Um jogador de extrema habilidade Melhor da decisão por enquanto O 8º cruzamento chegou afastando ali a defesa Bola que sobra aqui pelo lado direito O Michel Foi quem chegou dando combate Arremesso manual já batido Vem o Will Faz o domínio pertinho da linha de fundo Está de costas para a área Ficou caído por ali E conseguiu descolar Arremesso lateral A equipe de Global Way Sinter Aí o Reina Campoli Faz o levantamento na direção da área Subiu para afastar ali o Felipe Bruno Henrique Kummer Deixou ali com camisa 10 Falta em cima dele Falta já batida Quer matar o jogo logo nesse começo de segundo tempo A equipe De Gaslar Real Tintas Olha o Tchul de pé esquerdo A bola passou muito perto Que bola do Tchul Veio trazendo por dentro Bateu no canto Não sei não se ia dar para o Gui chegar nessa bola Reinaldo Também acho que essa tinha endereço Mas a equipe do Global Way Está com problemas para sair Do seu campo de defesa Olha como a marcação Da equipe do Gaslar Real Tintas Aperta É muito forte essa marcação Uma marcação alta Que impede o adversário de pensar Se fizer ligação direta Também vai ter problemas Porque a zaga lá atrás Está bem postada Está num dilema A equipe do Global Way Precisa achar uma alternativa Para conseguir sair do seu campo São 5 minutos do segundo tempo Aqui no campo João Ramírez 2 a 0 Vai vencendo o Gaslar Real Tintas O Bruno chegou ao quarto O gol dele No campeonato E vem de novo Disparando Pelo lado direito Fagner Chegou por baixo Coloca a bola pela linha de fundo Escanteiga Para a equipe de laranja E o Bruno agora sentiu Pediu para sair O camisa 38 Autor do segundo gol Da equipe De laranja Sentiu E não foi pouco Já saiu de campo Imediatamente Para a cobrança de escanteio Levantamento Nas mãos Do goleiro Gui Quebra bem a bola Para o campo de ataque Bola muito forte O Henrique Campoli Correu atrás dela Mas não chegou Aliás O Henrique Campoli Vai demonstrando Uma irritação Muito grande Reinaldo Leiva Não sei se com ele mesmo Com a equipe Porque a bola não chega Camisa 8 Não está feliz no jogo não Acho que é um misto De tudo isso A bola realmente Não consegue chegar Em condições Pela boa marcação Que faz o time adversário E também O Campoli hoje Não está No seu melhor dia Ele que é um grande jogador Fez uma temporada Muito boa Nesse campeonato Mas na decisão Não está achando espaço No jogo Tentava o cruzamento Na direção da área A bola carimbou A marcação Saiu pela linha de lado Arremesso lateral Vai ser batido Pelo Tchula Pelo lado Direito Deixa a bola mais atrás Aí o Kummer Kummer faz a inversão De jogo aqui Pela ponta esquerda Bola muito forte Do Kummer Arremesso lateral Já batido pela equipe De Global Oicinter Renan Campoli Trabalha a bola por dentro Adiantou demais Adiantou demais na sequência Aí o Bruno Henrique Soltou no comando de ataque Michel Ajeitou para o pé direito Engatilhou Bateu para o gol Ela acabou subindo demais Michel está com confiança Né Reinaldo Isso é importante Nada Onde ele pega Ele acha um espaço Para finalizar O jogador De muita movimentação Fez um golaço Um dos gols mais bonitos Do torneio E quando tem oportunidade Não tem medo de arriscar Saindo aqui de trás A equipe de Global Oicinter Saiu errado O lançamento Do Bruno Henrique Buscava o Elker Ela sobrou ainda lá dentro Michel caiu A trupe está dando Só tiro de meta Para a equipe De Global Oicinter Aí o Will Renan Campoli Invertendo o jogo Vem o Tio Faz o corte Bate a bola para o alto Mais uma vez Ali o Gabriel Posse de bola Para a equipe de Laranja Mais uma vez Para a equipe de Gaslar Real Tintas Oito minutos já passados Desse segundo tempo Falta marcada Falta que favorece A equipe de Global Oicinter Renan Campoli Deixa ali por dentro Com o Henrique Bem o Henrique Campoli Chegou para fazer o corte ali O Hélder E o cartão amarelo Para o Henrique Campoli É frustrante Para o bom jogador Quando ele não consegue jogar Quando a equipe dele Está perdendo Não consegue reagir Acaba destemperando Um pouquinho também É mas isso não pode acontecer Afinal é uma decisão E na decisão Os ânimos Não podem subir de tom Porque senão Você perde completamente A sua configuração tátil O Campoli já está nervoso Há muito tempo Deixou o pé agora Para cima do seu companheiro Seu adversário Isso não é legal No final O árbitro deu o amarelinho Quem sabe agora Para baixar aí O ânimo do Campoli Nesse sentido Não pode atingir Um companheiro de profissão Companheiro de clube Né Desta forma Podia ter causado Até uma contusão grave Vamos nos encaminhando Para a marca de 10 minutos Segundo tempo Gabriel coloca a bola no chão Sai para o jogo Henrique Campoli Abre aqui pela ponta Rauni Felipe Vulcano No comando de ataque Tentou para ali O Henrique Campoli Ela volta para o Renan Campoli Faz o passe Por elevação A bola é boa Lá dentro da área Chegou dividindo ali O Felipe Pissuto O assistente está marcando Ali a falta em fração Que favorece a equipe De Gaslar Real Tintas Renan Campoli Faz o passe no comando de ataque Tentou um leve desvio Ali no meio do caminho O Luiz Henrique A bola acabou saindo O pessoal lateral batido na direção do campo de ataque Renan Agasalha no peito Leva para cima da marcação Dribble curto Falta em cima dele Aí todo mundo lá na direção da área 11 minutos passados 2 a 0 Vai vencendo Gaslar Real Tintas Renan faz o lançamento na direção da área Bola nas mãos do goleiro Que já sai em velocidade para o campo de ataque O Henrique tentou desvio Gabriel vem na disputa Gabriel por baixo Só na bola A remissão lateral Para a equipe De Global Oi Cinter Falta para ser cobrada Em dois lances Da equipe de Gaslar Real Tintas Bem ali para fazer o corte A defensiva de Global Oi Cinter Tenta sair em velocidade Aí o Will Disparou aqui pelo lado direito Só que o passe foi nas costas Estevan tentava o passe mais à frente O Will perdeu Ela sobra aí com o Felipe Pissuto Esse é o Tchu 12 já passados Recebe de volta ali o Tchu Dividindo com ele o Gabriel Bruno Henrique Abre bem na ponta Passe pelo meio com o Tchu Mais uma vez aí o Camisa 10 Bem agora O Renan Campoli faz o corte Solta ali com o Henrique Campoli Tentou o passe por elevação buscando o Will Vem o Felipe Faz o corte Lançamento que vem aqui no comando de ataque A bola é para o Michel A posição dele é boa Cortou Por dentro Levou de novo para o pé esquerdo Aí ficou sem ângulo para bater Tem opção de passe mais atrás O Michel segura Prende Deixa mais atrás ali com o Bruno Henrique Chegou para fazer o corte ali a defesa Achei que o Michel ia cortar para bater Ele cortou e fez o passe para o Bruno Henrique Aí o Michel Bem na jogada individual O Michel pisou mais atrás Bem demais o Fagner Henrique Campoli Deu um tapa na frente Saiu na velocidade para cima do Tchu Corta por dentro Pé direito Faz o lançamento Felipe Fez o domínio Perdeu a bola na sequência Se apresenta para ali O Renan Campoli A bola é para ele No pé esquerdo Ele leva para dentro da área Bem demais por baixo Para fazer o corte O Camilo coloca pela linha de fundo Vamos chegando a 14 minutos Lançamento vem lá para dentro da área Vem o toque de cabeça Fica ainda com a posse de bola Ali no comando de ataque Aqui Tem o domínio da partida Tem o domínio da partida A dupla de ataque joga muita bola O Bruno Henrique O Michel que fez o gol São os melhores em campo O Michel é um jogador muito incisivo E ele dá profundidade à equipe Ele é a opção do desafogo A bola nele sempre tem uma sequência A equipe tem o domínio do jogo Tem o controle Se apertar um pouquinho Pode chegar ao terceiro gol O Global Way conseguiu agora algum espaço Talvez até já pelo desgaste O andamento da partida Conseguiu algum espaço para finalizar No jogo aéreo também é uma alternativa Tentou alguns escanteios Mas por enquanto O jogo ainda é dominado Pelo Gaslar Real Tintas Chega Bruno Henrique Travado ali pela marcação Conseguiu ainda descolar ali Escanteio a equipe De Gaslar Real Tintas Autoriza a cobrança Toma distância Vai fazer o levantamento Na direção da Arjo Gilvan Levantamento vem na marca do pênalti Fagner na hora exata Faz o corte Aí o Michel Recomeça o jogo Lançamento que vem na direção da área Ganhou no pé de ferro Mas bateu fraco de bico O Gui ficou com a bola Chega a equipe de Global Way Center Tentava o passo por dentro Bruno Henrique Levantamento vem na direção da área A bola é para o Chiu Saiu do gol Gui Para ficar com a bola Saiu pela linha de lado A reposição É para a equipe de Global Way Center Will por dentro Travando ali a marcação Bruno Henrique Fagner de peito Ajeita mais a frente Bruno Henrique Boa bola para o Michel Aqui dentro da área Pelo lado esquerdo Tem a opção de passe mais atrás Michel segura Prende Joga com o tempo A equipe De Gaslar Real Tintas Passe dentro da área Bruno Henrique Caio do lance Queria penalti Só o tiro de meta Está marcando o árbitro Reinaldo Está correto O Bruno Henrique já chegou Meio desequilibrado na bola Não conseguiu o domínio No corpo Acabou ficando com a bola A equipe do Global Way E a equipe do Global Way Está tentando sair um pouco mais Para o seu campo de ataque Só que encontra No Gaslar Real Tintas O adversário muito bem preparado O Bruno Henrique É o armador que pisa na área Que chega Que junto com o Michel Fazem o sistema ofensivo funcionar A equipe do Global Way Pode conseguir adiantar a marcação Para tentar impedir Esse toque de bola no meio de campo O jogo está parado O jogador da equipe De Gaslar Real Tintas Está caído É o Kummer Que está se levantando por ali 18 minutos passados Desse segundo tempo Metade do segundo tempo Já foi Reinaldo Leiva Aquele golzinho no começo Fundamental Para o desenho do jogo Até aqui Deu mais equilíbrio Mais confiança A equipe da Gaslar Real Tintas E o Global Way demorou Para assimilar Esse segundo gol Conseguiu depois disso Sair mais para o ataque Mas ainda O controle da partida Está com a equipe do Gaslar Real Tintas Que domina o meio de campo Toca bem a bola Se apertar Pode pintar mais um Bola no chão Sai para o jogo Aqui pelo lado esquerdo Da equipe de laranja Levantamento Vem na segunda trave Saiu do Golgui Para fazer a defesa Já quebra a bola Lá para o campo de ataque Bola muito forte Recupera a posse de bola O Renan Campoli Bateu no meio campo Bola direto para fora Tenta apertar ali a marcação Conseguiu ganhar Conseguiu ganhar Cabe cruzamento Tentou o passe atrás Ficou tudo fechado por ali Aí o Mike Antecipa Ganha no corpo Deixa mais atrás Tem dificuldade para sair jogando A equipe de Global Way Center Tio mais atrás O Rafael subiu Tocou de cabeça O lateral já batido Pela equipe de Global Way Center Renan Campoli Vai fazendo fila Clareou para o pé esquerdo Gol De Global Way Center Renan Campoli Camisa número 10 Jogadaça individual Na canhota Que a habilidosa Clareou Levou Dentro da área Bateu firme Cruzado A bola entrou Na bochecha da rede 20 minutos Do segundo tempo Tem jogo ainda Aqui no campo João Ramires Reinaldo Leiva Agora 2 Para a equipe de Gaslar Real Tintas 1 Para a equipe de Global Way Center Vamos só ver a chegada Ele no comando de ataque De Gaslar Invadiu Caiu Queria a pênalti O ator manda o jogo Seguir O jogo vai pegar fogo Agora hein Reinaldo É Se não está dando no coletivo Se a marcação Adversária é muito forte A jogada individual Quebra as linhas Quebra a marcação E foi isso que fez O habilidosíssimo Renan Campoli Que chega ao seu Décimo primeiro gol Na competição Vice-artilheira Só atrás do Bruno Henrique Que marcou 15 Agora o jogo Vai ganhar outro contorno Toda aquela vantagem Que tinha o Gaslar Real Tintas Pode ficar comprometida Porque a equipe do Global Way Conseguiu diminuir o marcador Daqui a pouco Deve mexer a equipe De laranja Para tentar Quem sabe Uma marcação melhor No meio de campo E impedir a chegada No adversário O jogo é muito bom Uma grande decisão Digno de dois times finalistas Com campanhas Muito boas O jogo está parado Tem falta A equipe de Global Way Sinter Era o que o jogo Precisava para pegar fogo Falta vai ser batida Pelo Renan Campoli Faz o levantamento Na direção da área O Will tentou subir Afasta dali a defesa Mais uma vez a bola saindo Em reposição Arremesso Já batido Renan Campoli Pisa na bola Pedala Leva na contramão Ficou cercado Aí acabou cometendo a falta Falta já batida Pelo Renan Campoli Clareia o jogo Aqui pela ponta direita Passe errado No meio Olha o Elker Colocou o Bruno Henrique Para correr Vem o Fagner Abriu o compasso Faz o corte Coloca a bola Pela linha de lado Arremesso Lateral Para a equipe De Gaslar Real Tintas 22 e a passada Os quase 23 Nesse segundo tempo Levantamento vem ali Para o Michel Ele segura Prende Consegue ganhar Outro Arremesso Lateral Lançamento vem na direção Da área Dominou Virou Batendo Para o gol Ela tocou na trave Que bola do Elker Velocidade De raciocínio Girou bem o corpo Colocou tirando Do goleiro Tocou na trave Aí o Tchou Faz o lançamento Na direção da área Vem o Mike Sobe Toca de cabeça Reina Campoli Rasga dali Quase chega o terceiro gol Gaslar Real Tintas Reinaldo Quase chega E seria um golaço Mesmo do Elker A equipe não perdeu Seu ritmo O Gaslar Tintas Continua jogando Seu futebol Não se destabilizou Com o gol Que tomou É claro que a pressão Do global Será ainda mais forte Eu dizia A equipe cresceu No segundo tempo Foi para cima E conseguiu o seu gol Teve oportunidades Mas o interessante É ver Que o time Não se descontrolou Continua jogando O mesmo futebol O Gaslar Com posse de bola Com infiltrações Jogo pelos lados Do campo Mantendo assim A sua configuração tática Se defende Agora Gaslar Tentou meter um chapéu Ali para cima Na marcação Reina Campoli Acabou tomando Do Michel Bruno Henrique Tentou lançamento Para o Elker Subiu o Fagner Toca de cabeça Mike completa Aí o Will Bola Disse o árbitro Recebe o 2 24 e meio Vamos chegando Nos últimos 10 de jogo Aqui no campo João Ramírez Falta ali em cima Do Reina Campoli Mais uma Em cima do camisa 10 Boga no chão Sai para o jogo A equipe De Global O AC Inter Faz o passe No comando de ataque O Will Antecipa bem Leva para o lado esquerdo Na velocidade Tem habilidade O camisa 11 Tentava o passe Chegou para fazer o corte Ali a defesa Olha o Bruno Henrique Michel pede nas costas Da zaga Vem o Elker Avança em velocidade Desce o camisa 25 Na hora de bater Foi travado ali Pelo Mike Estufa o peito Faz o domínio O Bruno Henrique A bola sobra ainda Pelo lado direito Tentou levar para cima Da marcação Colocou bem na linha De fundo cruz Amento A bola vai direto Para fora Tiro de meta Depois da jogada Do Tiu 25 e meio Reinaldo São os últimos 10 de jogo O Global Vem para cima Com tudo E o Gaslar Quer manter Seu adversário longe Para você Ter a posse de bola O seu adversário Com certeza Vai ter que correr Atrás de você É o que está tentando Fazer o time de laranja O jogo ficou Ainda melhor Nesses minutos finais Chega de novo Aqui pelo lado direito A equipe de Global Eicinter Vamos solta Vamos solta Chega na linha de fundo Cruzamento do Will Vai passando por todo mundo Sobra lá dentro Rasga Dali a defesa Bola cai no pé Do Tiu Do Tiu Tchau Passa ali no comando De ataque Para o Michel O Michel Atravessou praticamente O campo inteiro De um extrema A outro Para receber essa bola Ela acabou indo direto Pela linha de lado Dois a um Jogo completamente aberto Aqui no campo João Ramírez Se fecha a equipe De Gaslar Real Tintas Aí o Henrique Campoli Caiu É falta em cima dele Falta em cima Seu time Na raça Na individualidade Para frente Conseguiu um gol E agora arrumou Uma falta Uma oportunidade Excelente Para a equipe do Global E tentar o empate Falta aqui pelo lado Direito de ataque Coloca a bola na marca Vem Renan Campoli Camisa 10 Toda a expectativa Lá dentro da área Pode até bater direto Se quiser Autorizado Vem o levantamento Na segunda trava E sai o Felipe Dá um soco na bola Ela ainda fica em disputa Aqui pelo lado direito Bruno Henrique Bom passe Contra-ataque monstruoso Aí o corta-luz Não foi legal Bola ia chegar no Michel Antes chegou a defesa Para fazer o corte Lançamento à frente A posição do Tio É irregular Sai lá pelo lado esquerdo Da equipe do Global E-Cinter Caiu no lance O Renan Campoli Queria a falta O árbitro humano Do jogo seguir Vem o Fagner Abre lá pela ponta A esquerda Chapéu para cima Da marcação Aí o Henrique Campoli Renan Campoli Lá pela ala esquerda Faz o break Corta por dentro Vem na pressão A equipe de Global E-Cinter 28, quase 29 Puxou de pé esquerdo Foi travado pela marcação Esse é o Mike Acabou tocando no braço do Tio Tem vantagem A equipe de Global E-Cinter Chute de longe do Gabriel Bola nas mãos do goleiro Lançamento Na medida Para o Michel Aqui pela ponta esquerda Michel Segura Inverte bem o jogo No toque de cabeça Do Gabriel Mike Antecipa E sofre a falta Do Tio Chapéu para cima Da marcação Do Felipe Vulcano A trono está dando Toque de mão É falta Para a equipe de Global E-Cinter Falta Perigosíssima Ali pelo lado direito Quase no bico Da grande área Nós vamos chegando A 30 minutos Desse segundo tempo Reinaldo Leiva Mais uma oportunidade Para a equipe de Global E-Cinter Fazer o gol de empate Se tivesse esse volume Ofensivo Global E talvez Desde o início do jogo Talvez tivesse Um resultado melhor Na partida Agora é uma grande chance O Campoli É um jogador Realmente muito valioso Ele consegue Levar o seu time Na base da individualidade Renan Campoli Na bola Está reclamando Ali da distância Da barreira E realmente está Muito perto Ali Agora sim Autorizado Renan Campoli De pé esquerdo Camisa 10 As costas Ele bate na direção Do gol A bola nas mãos Do Felipe Já vem para a ligação Direta A equipe De Gaslar Aí o Gabriel Ele e o Michel Michel faz o domínio Segura Prende Chama na jogada individual Invade o área Pé esquerdo Cruzamento Vem por baixo O Tchul Mandou longe Prontamente o time Do Gaslar Aplaude o Tchul E ele apontou Ali para a marca do Pernas Que ele morreu Em artilheiro Atrapalhou o Tchul Vamos só ver A chegada do Michel Dentro da área Michel Dominou Está de costas Girou para o pé esquerdo Cabe cruzamento Segurou Prendeu Ele e o Renan Campoli Dobra a marcação Agora a equipe De Global Way Sinter E fica com a bola Era a chance De fazer o terceiro E matar o jogo Reinaldo Era a chance Não podia desperdiçar Mas realmente Um kick da bola Antes no gramado Tirou a condição De um remate Mais preciso do Tchul Falta em cima Agora do Renan Campoli Cartão amarelo Para o Michel Ali no campo de defesa Levantamento do Gui Lá na direção Do campo de ataque Mike não subiu A defesa afastou Completa Dali o Kummer Ainda tenta Global Way Sinter 32 minutos Nós chegamos Nessa segunda etapa E o Felipe Vulcano Faz a reposição de bola Na linha de fundo Cabe cruzamento Evitou saída Tentou levar na direção Da área Cruzamento Que vem na segunda trava E passou por todo mundo Vai sobrando ainda Do outro lado Tem o Renan Campoli Mais atrás O Henrique Preferiu o cruzamento Para o Mike Chegou afastando a defesa O árbitro para E pega a falta Reinaldo Leiva Reto a final de jogo Aqui no campo João Ramires E aí vai ser ataque Contra a defesa O que vai ser Esse final de jogo Aqui no campo João Ramires Hein Reinaldo? Vai ser de muita emoção Isso eu não tenho A menor dúvida O Global Way Vem para cima Uma equipe que é valente Está tentando Gol de empate No final E inteligentemente O Michel Prende muito bem A bola aqui na frente A equipe do Gaslar Real Tintas Vai tentando Ficar o tempo que pode Com a bola Para ver se o tempo Passa para se consagrar Campeão Mas tem jogo ainda Grande decisão Só vamos saber Realmente quem vai ficar Com a taça No apito final Quebrou mal A bola agora Felipe Dá a bola de graça Para a equipe De Global Way Sinter Que sai para o jogo Renan Campoli Abre aqui pela ponta Vulcano Tem toda a evolução Bola bateu ali em cima Do camisa 10 Saiu pela linha de lado Reposição feita ali Pelo Guilherme Gobo Faz o lançamento Na direção do campo de ataque Segura Prende o Michel Chama a falta E a falta veio Falta para a equipe De Gaslar Real Tintas Aqui pelo lado Esquerdo de ataque Praticamente um escanteio Ali para a equipe De laranja 34 minutos Chegamos Nessa segunda etapa Vem o Michel Está jogando curto Tem toda a evolução Ela voltou de novo Para a camisa 27 Autor do primeiro gol Prendeu demais Quase perdeu Fica ainda em disputa Bola de graça Para a equipe de Gaslar Vamos até 39 minutos Nesse segundo tempo Levou para a linha de fundo Aí o Elker Lateral para a equipe De Global Oicinter Faz o levantamento Na direção do campo de ataque Falta em cima Do Reina Campoli Vai para a cobrança De falta Infração O Gui Lançamento Vem na direção Do campo de ataque Bola em profundidade Vai passando Por todo mundo Sobra direto Pela linha de fundo Tiro de meta Para a equipe De Gaslar Real Tintas Tem jogador caído Lá dentro da área 35 e meio Nós já passamos Nessa segunda etapa Reinaldo Leiva Estamos nos acréscimos E aí E aí Agora A equipe do Global Way Tem que ir para tudo ou nada Não tem outro jeito Mas É uma equipe Muito madura A Gaslar Real Tintas Principalmente o Michel E consegue prender essa bola Ganhar faltas E aí Um tempo precioso Vai passando Olha As duas equipes São merecedoras Desse jogo Uma grande decisão Michel E o Bruno Henrique Pelo lado do Gaslar E o Campoli Pelo lado da Global Way Foram os destaques Na minha opinião Desse jogo Onde O nível foi muito alto Até aqui E olha Não me surpreenderia Se fôssemos novamente Para os pênaltis Viu Anderson Que é um amante Da decisão por pênaltis Eu acho que pelo final Do jogo Seria o mais justo E o mais emocionante E todo mundo gosta De pênaltis Para a cobrança De arremesso lateral A equipe De Global Way Sinter Bola recuada Na fogueira O Tio aperta Na marcação O Gui abre o jogo Aqui pelo lado esquerdo De novo com o Tio Segura Prende Pé esquerdo Tenta o lançamento Para o campo de ataque Vai sobrar de graça Essa bola Recomeça De congoleiro Guilherme Que faz o domínio Pisa na bola Olha para o lado esquerdo Faz o lançamento Busca o Henrique Campoli Coloca a bola no chão Solta aí por dentro Renan Campoli Inverte bem o jogo Chega em condição Para fazer o cruzamento Felipe Vulcano Levou para a linha de fundo Invadiu o área Pé direito Bateu para o gol Ela tocou no travessão O árbitro está dando gol Gol De global Ai 5 Felipe Vulcano Camisa número 5 Na jogada individual Ali pelo lado direito O Felipe Vulcano Invadiu a área Pé direito Chutou com o resto Da força que tinha no corpo Ela tocou no travessão Caiu lá dentro O Bandeira confirmou É o gol de empate Da equipe de Global Ace Inter A 38 minutos Do segundo tempo Reinaldo Leiva Está na hora de soltar Sua frase 2x2 Aqui no campo João Ramírez Pois é A gente fez uma premonição Aqui Um jogo muito equilibrado E um golaço Jogo de golaços Dos dois lados Vulcano acertou um chutaço E o Bandeira e o árbitro Estavam muito em cima Ali para ver se entrou ou não Correram para o meio Tudo igual E olha Vamos para a fábrica De heróis e vilões Do futebol Que é a decisão Por pênaltis O Caio vibra Quando ouve essa frase Será? Vem de novo Renan Campoli Faz o lançamento Na direção do campo de ataque O Henrique Agasalha no peito Amacia no chão Inverte o jogo Por baixo Olha o autor Do gol de empate Aí Vem o Felipe Vulcano Pé direito Está calibrado Ele bateu para o gol Ela passou muito perto Vai terminar o jogo Reinaldo Leiva Que jogo Uma decisão espetacular Bom nível Jogadores com técnica Times com raça Esse é o campeonato Do Aramaçã Os jogadores vão ao seu limite E agora Tudo se encaminha Para uma decisão Nos pênaltis Nenhum dos dois Deveria sair perdedor Mas infelizmente Isso não é possível Subiu o Mike Tocou de cabeça Aí o Ale Brigou com o Fagner Rasga dali O Vulcano Olha o Henrique Campoli Ela caiu ainda No pé da equipe De Global Ways Inter Cabe cruzamento Ainda o Henrique Campoli Ajeitou atrás Com o Renan Pé direito Não é o bom Ele tentou bater Foi travado Quando apita Pela última vez No jogo árbitro Final de jogo Aqui no campo João Ramirez E que jogo Dois a dois Vamos para os pênaltis Na decisão Da categoria Esporte Série A TV Aramaçã A TV que já nasceu campeã